E aí, galera! Como é que vocês estão? Sei que vocês devem estar felizes, né? Satisfeitos. Afinal de contas, o Ceará cumpriu o seu papel. Oitava vitória seguida em casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E, mais do que isso, vai chegar na última rodada no G4 da competição. Sendo assim, o Ceará só depende dele. Vencendo, ele estará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É moleza? Vai ter moleza? Sem dúvida que não. O Ceará vai jogar contra um Guarani de Campinas, que assim como o América Mineiro, certamente vai ter milhões de motivos para tentar atrapalhar a vida do Ceará. Mas, cabe ao Ceará, que tem milhões de outros motivos para tentar vencer o seu jogo e voltar à Série A, fazer isso. Ser mais forte que o adversário, querer mais que o adversário, ter mais vontade do que o adversário e conquistar o que precisa, que é o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Que jogo importante! O do próximo domingo, às seis e meia da noite, em Campinas, quando o Ceará entrar em campo para jogar contra essa equipe do Guarani. E você, amigo, amiga, vai passar, claro, a semana toda querendo que o dia chegue, querendo ao mesmo tempo que ele demore um pouco mais, um pouco com receio, mas com muita vontade, que vai acabar vencendo a vontade de chegar lá nesse jogo decisivo contra o Guarani de Campinas. Vamos dar uma analisada aqui em algumas questões sobre essa 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário empatou com o Mirassol, quase que o Operário vence o jogo, né? Estava vencendo até no finalzinho, não sei se vocês viram uma partida, um lance antes do gol de empate do Mirassol, o jogador do Operário toma a bola do goleiro, toca para trás e um dos atacantes chuta a bola sem goleiro, mas um defensor chega e tira. Tipo essa que o Eric Pulga ia marcando nesse jogo do Ceará, que seria o segundo gol contra o América Mineiro e o defensor chega e tira. Pois é, ali o cara tirou também. No lance seguinte, no ataque seguinte, o Mirassol chegou lá e marcou o gol de empate. Mas o fato é que o Mirassol não está confirmado na Série A do Brasileiro. Chega na última rodada, um ponto à frente do Ceará, um ponto à frente do esporte, mas ainda precisando de resultado, de vencer para conseguir o seu acesso. O mesmo acontece com o novo Horizontino, que empatou com o Paysandu em 1x1 e, por conta disso, também chega nessa última rodada, numa situação onde precisa vencer para confirmar seu retorno à Série A. O jogo que deixou o torcedor do Ceará com receio foi a vitória do esporte sobre a Ponte Preta por 4x0. Ceará não enfrenta mais o esporte, mas esse jogo fez com que o esporte, ao vencer, ficasse três pontos à frente e obrigasse o Ceará a vencer o América Mineiro. Então, fomos para o jogo, né? Ceará e América Mineiro no Castelão. Um Castelão lotado, um Castelão com recorde de público e um Castelão que empurrou o seu time em busca da vitória. Foi 1x0, foi gol de pênalti, mas o Ceará jogou para ganhar por um placar maior. Desde o início, quando o Saulo Mineiro encobre o goleiro, mas não faz o gol, até durante as principais oportunidades do jogo, porque elas foram do Ceará e a equipe não fez. O Saulo Mineiro, sim, foi lá e marcou, mais uma vez, um gol importantíssimo para o Ceará nessa temporada de Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Saulo Mineiro fez a diferença. É um cara cheio de garra, de vontade, de atitude. É um cara, assim como o time do Ceará, e talvez o time reflita ele, tudo bem, pode ser que ele reflita o que está no time, mas ele é o ápice desse reflexo, que é vontade, obstinação, praticamente uma obstinação por conseguir a vitória e o retorno à Série A é válido por conta dessas vitórias que o Ceará está conseguindo. Então, um time determinado, determinado. Foi determinado desde quando entendeu que iria buscar esse acesso, estava lá atrás. Um time que comprou a ideia do seu torcedor, partiu da torcida. Quando poucos acreditavam, a torcida começou a comparecer. Colocar no Castelão os melhores públicos de uma Série B, aonde o Ceará só tinha frequentado o G4 em uma rodada. O time começou a comprar ideia. Não tem aquela, né? Ah, se ele acredita, então será que dá? Eu vou acreditar também. Começa a fazer as contas. Começa a avaliar. Começa a ganhar. Começa a ver a diferença diminuindo. Começa a chegar perto. Começa a observar que dá. E quando chega, que foi essa hora, essa determinação, ela não reduziu. Ela apenas aumentou. E por isso o Ceará chega nesse 1x0 diante do América Mineiro. De novo, a quarta colocação na Série B. O Ceará consegue chegar. A sua quarta vitória é seguida. O Ceará lembra que duas rodadas atrás, o Ceará nunca tinha ganhado três seguidas. Agora ele já ganhou quatro seguidas. O Ceará vence, ficando no G4, duas rodadas consecutivas. O Ceará não tinha ficado nessa Série B. Só tinha a oitava rodada. Nem a nona, o Ceará já não estava no G4. Então, é a primeira vez que ele consegue ficar no G4 por duas rodadas consecutivas. Veja só como é que está aí a classificação da Série B e como é bom você vencer. Vencer é bom demais. Por quê? Porque como o Ceará tem 19 vitórias, o Ceará está à frente do esporte. O Ceará tem mais vitórias do que Mirassol e do que Novo Horizontino. Eles estão à frente porque eles têm empate a mais. E têm empates a mais, né? Eles têm quatro empates a mais que o Ceará. Mas o Ceará tem mais vitórias do que Mirassol e Novo Horizontino. E mais vitórias do que o esporte. O credencia com o mesmo número de pontos a estar à frente da equipe pernambucana. E depender só de si. Não vai ser fácil, não. Mas depende só de si na rodada final para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, tem lá. Santos campeão com seus 68 pontos. Mirassol e Novo Horizontino com 64. O Mirassol à frente no critério de desempate de ter o mesmo número de vitórias. Então, vai para o critério de saldo de gols. Então, tem o saldo de gols melhor. O Ceará em quarto com 63. O esporte também tem 63. Mas aí o número de vitórias do Ceará é melhor. E olha que esse número de vitórias do Ceará elimina até o Goiás. Porque o Goiás, mesmo com a vitória do esporte, ainda tinha chance. Mas com a vitória do Ceará não tem. Sabe por quê? Porque o Goiás tem 17 vitórias. Ele pode chegar aos mesmos 63 pontos que o Ceará tem, que o esporte tem. Mas ele só chega a 18 vitórias. E o Ceará já tem 19 vitórias. Então, é por isso que o Goiás está eliminado. Restam três vagas. E restam quatro times brigando por essa vaga. E o Ceará está à frente do esporte. Chega na última rodada, no G4, precisando da sua vitória para confirmar a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso tudo porque, nessa reta final, brilha a estrela de um cara que não é de extrema qualidade. Ele é daqueles caras, né? Porque tem alguns que nasceram com a qualidade. E ele não nasceu com a alta qualidade. Mas ele procurou compensar isso com a vontade, a garra, a determinação, o treinar forte, o não desistir nunca. E pegar um time e se juntar a ele, para que ele pudesse chamar de seu. Que é o Saulo Mineiro, o autor do gol de pênalti que deu ao Ceará. Essa condição de retorno ao G4, né? Tinha saído momentaneamente. Mas de permanecer pela segunda rodada consecutiva no G4. E chegar nesta condição, na reta final, na última rodada da Série B. O Saulo Mineiro, que, claro, avaliado pelo seu treinador, ele acabou sendo elogiado pelo Léo Condé. O Saulo vem, assim, realmente, uma crescente muito boa. Ele, a gente, também, dentro do trabalho, nos jogos, a gente vem procurando alternar muito o posicionamento dele com o Ailon. Os adversários, às vezes, esperam da gente ter um jogo de profundidade com o Saulo. A gente passa a ter ele na amplitude. O Ailon vem trabalhar no entrelinhas ali, naquele espaço nas costas do volante. Em algum momento, a gente troca, leva o Ailon para fazer um quarto homem ali pelo lado direito. E coloca o Saulo em profundidade. E ele, no dia a dia, tem trabalhado muito. Está muito focado, sempre procurando fazer um complemento. Trabalho de finalização, treinando pênalti, que ele vem fazendo isso sempre. E os pênaltis que teve dentro da competição, ele aproveitou bem. E a gente fica feliz de ter três jogadores muito decisivos em momentos distintos. O Pulga, não. O Pulga vem mantendo uma regularidade quase que a temporada inteira. Mas teve o momento do Ailon, teve o momento do Barceló lá no início da competição. E agora está sendo o momento do Saulo. Então, a gente está tentando extrair o melhor de cada um dentro da competição. E o elogio merecido, pelo que o Saulo tem feito na equipe do Ceará. Pelo que o Saulo Mineiro tem se determinado a fazer. E eu acho que ele puxa o grupo, né? Quando você tem um cara... É tipo, pensa aí, na tua empresa você trabalha. Quando tem um cara que dá de tudo pela empresa, mas não é daquele babão. Ele simplesmente dá de tudo para que as coisas deem certo. Você vai com ele. Que ele não está querendo aquilo para ele. Ele não é babão. Ele não está querendo apenas aparecer. Ele está querendo que dê certo. Inclusive para você. Então, você vai com ele. Então, esse é o Saulo Mineiro. Essa é a diferença que ele faz no Ceará. Eu consegui ver isso quando o Ceará não parecia nem ter chance de acesso. E há vídeos antigos aqui que vocês podem entrar no canal e dar uma olhadinha. Que eu já falava sobre isso há bastante tempo. E hoje se torna uma realidade mais fácil de ver, porque há sucesso. Quando há sucesso, chama atenção. Quando chama atenção, fica mais fácil da gente ver. Mas mesmo num momento difícil, o Saulo já se doava acima do normal. Então, Saulo Mineiro tem o perfil que a torcida gosta. O perfil que um cara que fica marcado no clube precisa ter. Que é ter uma identificação com o clube. Nichartson está no clube há muito mais tempo do que o Saulo. Tem muita identificação. Mas o Saulo Mineiro tem aquela identificação da garra, da vontade. E isso. Qual é o torcedor que não gosta de ver um cara que dá a vida, o sangue pelo seu time? Porque é isso que o torcedor imaginaria que se ele estivesse em campo, ele poderia fazer. Então, o Saulo ajuda o Ceará a chegar nessa reta final com a condição de depender dele para permanecer. Para permanecer não, já é a última rodada. Para chegar à Série A do Brasileiro. Dessa vez ele, com o gol, fez o Ceará ter a chance de permanecer no G4. De permanecer dependendo só de si. Na última rodada, se o Ceará conseguir, o Ceará volta à Série A do Brasileiro. O técnico Léo Condé é um cara que já tem conhecimento disso. Ele disputou com o Sampaio Corrêa duas vezes, a briga pelo G4 não subiu. Mas o Sampaio Corrêa tinha uma condição financeira de investimento muito inferior aos outros times. E aí, isso deve ter feito diferença na reta final, o time não subiu. Contudo, quando ele pegou o Vitória com uma condição financeira um pouco melhor, ele simplesmente foi campeão dessa Série B. Ele tem acesso da C para B, como ele até falou, pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O Léo conhece o que é conseguir acesso. E nessa reta final, eu pedi que ele falasse o que é que é importante. Porque tem quatro times e três vagas. Não se enganem, Mirassol e Novo Horizontino não estão garantidos. Mirassol, Novo Horizontino, Ceará e Esporte lutam por três vagas. E o que é necessário na última rodada para que essa equipe, dessas quatro, para as três equipes, conseguirem o acesso à Série A do Brasileiro. E o Léo Condé, com a sua capacidade e a sua experiência, ele tem os seus pensamentos de como chegar lá. Essa reta final aí, tem muita coisa em jogo. Eu conheço bem a competição. A gente sabe, sempre tem algumas surpresas nas rodadas finais. Tem equipes que você nem espera chegar e acaba terminando dentro do G4. Às vezes, equipe que ficou muito tempo dentro do G4 e acaba saindo na reta final. A gente também, se a gente buscar umas rodadas atrás, eu acho que muita gente não esperava que a gente teria força para chegar. A gente conseguiu chegar dentro do G4, mas a gente tem que ficar atento, porque eu também já vi equipes não conseguir sustentar. Então, a gente vai se policiar para que a gente possa não deixar escapar nada. O que tiver no nosso alcance, no nosso controle, nós vamos tentar fechar o máximo possível para não escapar nada, para a gente conseguir o que nos interessa, que é vencer o Guarani e não depender de outros resultados e automaticamente o acesso para a primeira divisão. Então é isso, galera. Vai tudo ficar definido domingo às seis e meia da noite. O Goiás joga com o Novo Horizontino. Então, o Novo Horizontino é o seguinte, se ele ganhar, está ok. Quatro times estão nessa situação, só o esporte que não está. Quer dizer, três dos quatro times estão nessa situação, só o esporte que não está. Ganhou, subiu. É a situação do Novo Horizontino, que vai pegar o Goiás. O Goiás já é eliminado, porque o Ceará venceu e eliminou o Goiás. Então, é uma situação de que motivos terá o Goiás para não deixar o Novo Horizontino deitar e rolar, vencer o jogo. Certamente deve ter algum incentivo, mas não dá para a gente cravar. Então, o Goiás e o Novo Horizontino, o Novo Horizontino precisa vencer. Mirassol e Chapecoense, a Chape já está numa situação de que não cai mais. O Mirassol também precisa vencer. Esporte e Santos, o esporte precisa vencer. É uma faca de dois gumes, né? Porque o esporte, por um lado, enfrenta um time que não tem mais nada dentro da competição que querer. Contudo, na rodada passada perdeu para o CRB, virou um hecatombe. O técnico campeão foi demitido. O cara não é mais técnico do Santos e, ainda por cima, a diretoria deve fazer algumas intervenções para que alguns atletas que ela quer observar joguem essa partida. Esses caras querem mostrar para o que eles vão ser observados pela diretoria. Então, se por um lado o Santos não tem mais nada a querer na competição, talvez quem vai estar em campo tenha alguma coisa, alguma necessidade. Isso é ruim para a equipe do esporte. Em todo caso, o esporte precisa ganhar e precisa que um dos três falhem. Qualquer um dos três. E o último para a gente falar é o Ceará. O Ceará não tem uma situação fácil, porque ele joga fora, ele joga em Campinas com o Guarani. Nunca foi fácil jogar e vencer o Guarani em Campinas. Ah, mas o Guarani foi o Lanterna. Ah, mas o Guarani é franco atirador. Ele não perde nada, não tem nada a perder. O jogador não vai entrar com cabeça cheia de nada. Não é como o da Ponte Preta, que jogou com o esporte, que os caras estavam com a cabeça cheia de obrigação. E essa obrigação virou derrota. E essa derrota virou goleada por 4 a 0. Nesse caso, os jogadores do Guarani vão jogar. Talvez por algum tipo de incentivo, certamente. Mas, principalmente, para mostrar que eles podem estar no Ceará ou em qualquer outro time. Seja de Série B ou de qualquer outra divisão do futebol nacional. Então, essa despreocupação pode fazer com que seja um time que entregue o jogo para o adversário. Mas, ao mesmo tempo, que seja um time difícil de ser batido. Nós já vimos isso. O futebol faz isso. O que precisa, o Condé falou, o que é que precisa para uma equipe conseguir o retorno à Série A. Ele conhece bem, já aconteceu com ele. Ele precisa colocar isso em prática. E, claro, os treinamentos da semana vão fazer. Como o próprio treinador também imagina, muita diferença em relação a esse contexto. E a preparação, a forma como o Ceará vai, a parte mental, tudo isso é importante. Mas, nós já vimos tudo isso nesses últimos jogos. Se tudo acontecer da mesma forma, o Ceará chega extremamente bem preparado para confirmar a sua vitória fora. E o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará pode subir sem vencer? Pode. Mas, ele vai precisar de tropeços de um dos adversários que estão à frente ou mesmo do esporte que está atrás. Tem que espelhar resultados. Se ele empatar, ele vai precisar que o esporte empate. Ou que haja derrota, no caso do Mirassol e do Novo Horizontino. E, se ele for derrotado, ele vai precisar que o esporte também seja derrotado. Então, o Ceará precisa mesmo é vencer o seu jogo e não depender de absolutamente ninguém. Ah, falar é fácil. Fazer é difícil. É. Mas, eles são atletas em campo. E a obrigação do time que joga é sempre a vitória. Sabemos que nem sempre isso pode acontecer. Não dá para jogar pedra em ninguém. Mas, é um objetivo importante demais para que você não se doe ao máximo. Ainda mais, um time determinado, como o Ceará foi até aqui, precisa continuar sendo obstinado. Absolutamente determinado nessa partida contra o Guarani e Campinas para trazer de lá a vitória. E, com ela, a volta, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. É um passo. Um passo apenas. Um passo só. Um passo difícil. Mas, um passo possível. Um passo que o Ceará pode colocar na sua história como um dos jogos mais importantes. E esses jogadores ficarão marcados, no caso de vitória, é claro, em participar de uma dessas partidas mais importantes da história do clube. Mas, deixei para a gente falar no final sobre isso. Que festa incrível da torcida do Ceará. Que festa absurda do ponto positivo. Que festa que a torcida fez, não só no número, mas no formato, na forma como ela agiu. O torcedor do Ceará, mais uma vez, demonstrou a sua força, o seu valor e o quanto ele ajuda realmente o seu time. Não é à toa que, na Arena Castelão, oito últimos jogos, oito vitórias. Não é à toa. É a força de uma torcida que acreditou quando ninguém mais ou poucos acreditavam. E que fez o time acreditar, voltar a acreditar, que ele tinha como chegar a essa Série A do Brasileiro. Partiu da torcida para o time. E o time comprou a ideia. Hoje está aí, nessa sintonia, nesse casamento, nessa lua de mel com o torcedor do Ceará. Um torcedor que botou 63.908 pagantes no Castelão. Um torcedor que bateu o recorde do Castelão em relação a público. E que, ao mesmo tempo, teve o maior público no ano nesse futebol brasileiro. O maior público do ano no futebol brasileiro é Ceará 1, América 0, com 63.908 torcedores. A renda bruta foi de R$ 1.454.872. E a renda líquida, depois de pagas todas as despesas, aquilo que sobra para o Ceará, R$ 822.045,29. Portanto, é preciso bater palmas para esse torcedor. Pois ele merece. Mais uma vez, fez a sua parte. Ele sempre faz além. Ah, o jogo é na segunda-feira. Ah, o jogo é 9h45 da noite. Ah, é difícil. Outro dia a gente trabalha. A gente está vindo de um dia de trabalho. O torcedor não ligou para nada disso. Eu já disse. Desde antes, eu dizia, se o Ceará chegar nessa rodada com a condição de, em vencendo, estar no G4, pode colocar o jogo 3 horas da manhã, que o torcedor irá ao Castelão. E o torcedor foi às 9h30 da noite, quer dizer, 9h45 da noite. E certamente, alguns, lá pelas 3h da manhã, ainda estão ou estarão, ou estariam, ou estiveram, nas cercanias da Arena Castelão. O torcedor não se importa com o horário. Ele se importa, pelo menos esse ano, ele demonstrou em ajudar o seu clube do coração a vencer seus jogos e a buscar esse retorno, que agora é possível, é muito possível. Parecia que não era, mas chega na última rodada com a possibilidade clara e real do Ceará voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E, amigos, amigas, sempre é muito bom ter esse papo aqui com vocês, a gente conversar sobre as coisas do Ceará, passar informações, ouvir de vocês, né? Vocês me falaram, muitos de vocês, como foi que vocês conseguiram o ingresso, algumas histórias interessantes, algumas histórias engraçadas. Hoje, no tour aqui do Ceará, teve uma pessoa que disse que nem sabia que o esposo tinha feito, porque eles são sócios, marido e mulher, que o esposo tinha feito o check-in dela para vir, né? Ela estava trabalhando e pensou, ah, não tem mais lugar para o nosso setor, mas o esposo dela do trabalho mesmo fez o check-in dele e dela. E eles acabaram ganhando aqui o tour para a Arena Castelão. Eles estavam conversando comigo em relação a essa situação. Então, houve histórias interessantes, histórias formidáveis de vocês, torcedores, conseguindo os seus ingressos e chegando aqui para compor esse número que é o recorde do Castelão. Então, daqui a alguns anos, lembra aquele dia que batemos o recorde do Castelão? Naquele dia que, a partir dali, o Castelão teve um novo número recorde e também que nós batemos o recorde do ano no futebol brasileiro? Pois é, estava lá. Foi difícil conseguir ingresso? Fiquei em uma fila imensa. Ou então, entrei no sistema lá do sócio, o sistema caiu, porque o sistema caiu várias vezes, vocês entravam na mesma hora, então o sistema não suportava. Apesar de estar em vários servidores, caiu algumas vezes. Então, tudo isso é história para contar no futuro, que pode ser uma história do ano em que o Ceará retornou à Série A do Brasileiro. Falta ainda essa partida contra o Guarani em Campinas. Sempre a minha solicitação para vocês, porque é importante para a gente continuar por aqui, que é deixar o seu like. Então, não esqueça, vá lá, likezinho. É sempre muito legal. Deixe o seu like, vai ser muito, muito importante para nós. E a sua inscrição no canal, porque cada vez eu fico olhando... O canal ainda não chegou a 10 mil inscritos, né? E eu estava olhando, no último mês, a plataforma mede os últimos 28 dias, né? No último mês, nós tivemos mais de 75 mil acessos e 30 mil são recorrentes. Ou seja, acessam todos os vídeos. Se 30 mil são recorrentes, como é que só 10 mil são inscritos? Me digam aí. É que você pensa que é inscrito, mas não é. Então, dê uma olhadinha lá. Se apareceu, inscreva-se, você se inscreve. E se aparecer inscrito, eu agradeço demais a sua cooperação, mas o like, inscrito ou não, você precisa deixar para apoiar o nosso canal, para apoiar o nosso vídeo aqui, a gente poder conversar muito mais sobre as coisas e as informações do Ceará. Então, meus amigos e minhas amigas, agradeço a todos. Desejo uma semana excelente. Pensem em outras coisas também. Acompanhe o Futebolês, que a gente vai trazer por lá todas as informações sobre a preparação do Ceará para essa partida contra a equipe do Guarani em Campinas. Acompanhe aqui o canal, que a gente vai trazer sempre vídeos com as informações. E, em breve, a gente já vai falar sobre esse Ceará e Guarani. Ou Guarani e Ceará porque o jogo é em Campinas. A preparação, como vai ser esse jogo e, se possível, se for a realidade, quem sabe falarmos sobre um retorno do Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro. Você está com aquela plaquinha? Você está naquela de eu acredito? Bom, deixe aí nos seus comentários tudo o que você gostou ou não gostou nos nossos vídeos, que a gente vai tentar sempre melhorar. Se Deus quiser, amigos e amigas, a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu e até lá!